Olá, aqui é o Rogério Caetano e você vai aprender hoje nesse vídeo. Eu vou te ensinar três passos de como você se motivar. Como você motivar a si próprio, a si mesmo. Esses passos vão te levar para um patamar muito mais alto do qual você está hoje, se você aplicar, se você entender isso que eu estou te dizendo e colocar na sua vida em prática. Ok? Então vamos lá. São três passos para mudar a sua vida para uma nova realidade. E essa nova realidade, ela depende muito de como você se mantém motivado. Se você não tiver motivação, aprenda uma coisa. Sem motivação você não vai chegar em lugar algum. Você já ouviu aquela expressão? Ah, ele começa algo, mas nunca termina. É isso que acontece. Quando alguém não está motivado. Então vamos lá. O primeiro passo para você se manter motivado é você primeiro entender o que você quer. E o que você quer? Além de você entender o quê, você tem que responder o porquê você quer. Você quer isso apenas por ter, apenas por adquirir, ou apenas porque algum amigo seu tem, ou porque um vizinho tem. Qual o ganho que você vai ter com isso? Qual o crescimento que isso que você acha que quer, ou pensa que quer, vai te trazer? Então eu vou usar um exemplo aqui para você entender muito bem. Vamos supor que você quer ir para a praia. Se você quer ir para a praia, você tem que responder por que você quer ir para a praia. Eu tenho certeza que você não quer ir para a praia apenas para nadar. Porque para nadar você pode nadar em qualquer lugar. Mas quando você fala em praia, eu acho que a primeira coisa que vem em nossa cabeça é a liberdade. É você estar num paraíso, lugar lindo. É você estar vivendo ali dias maravilhosos, fantásticos com a tua família. Porque é você desfrutando de todo aquele tempo, sempre a sair em trabalho, sempre a sair em problemas, sempre a sair em dívida. Então eu acredito que o porquê de você querer ir à praia seja isso. Então entenda muito bem aquilo que você quer e responda sempre. Por que eu quero isso? O segundo passo para você se manter motivado é você visualizar isso que você deseja. Então nós falamos do exemplo da praia, é você se visualizar, você desfrutando a praia, você nadando naquela praia maravilhosa, aquela água límpida. Você vendo o chão, vendo os corais, você vendo aquela areia branquinha, você tomando água de coco. Você ali abraçado com sua esposa, rindo, divertindo bastante. Então se visualize, visualize você vivendo isso, mesmo antes de viver. E eu tenho certeza que isso vai fazer com que a motivação em você seja ainda melhor. E o terceiro passo e último passo, mas um passo ainda muito importante, é você já se organizar para você realizar o teu sonho. É você já ir se organizando, planejando. Se você tem esses sonhos, você já entendeu o porquê, você já está visualizando ela. É o momento de você colocar isso em ação. É você se programar, você se organizar, você ir cumprindo metas até você chegar no teu objetivo. Qualquer que seja o teu sonho, qualquer que seja aquilo que você deseja, você deve responder. O porquê? Você deve visualizar. E você deve se organizar através do cumprimento de metas até você atingir isso que você quer. E isso aí vale para todas as áreas. Se você fizer isso, se você agir dessa forma, eu tenho certeza que todos os seus objetivos, eles vão se cumprir. Porque você não apenas ficou no querer, mas você quer muito, você entende o porquê você quer. E você está se programando e se organizando para adquirir isso que você quer. Ok? Gostou desse vídeo? Então eu peço a você, se você gostou desse vídeo, por favor, curta aí. Por favor também, se inscreva no canal. Além desse vídeo que eu trouxe hoje para você, eu iria trazer muitos outros ainda. E aqui nesse canal, vai ser um canal em que você vai crescer. Você vai ser uma pessoa muito melhor do que você entrou.